Estádio 97, todo mundo ouve! Enquanto isso em Madrid... Solamente depois do treinamento, eu vou falar com vocês. Agora eu tenho que implantar a filosofia do treinador. Depois eu falo com nós. Eu sabia que esse curso que eu fiz no Instituto Universal Brasileiro por correspondência ajudar Já me sinto um verdadeiro Julio Iglesias. Olha como eu hablo bem. Me queres ou me deixas? Não dá mais pra conviver. Eu sou um verdadeiro espanhol. 10 minutos de treino. Vamos, carajo! La puerra! La mierda! Não se sabe passar uma bola! Ou quer dizer, uma pelota! Meia hora de treino. O Beckman! Para de arrumar o cabelo! E tira lá a calcinha da sua mulher de la bunda! Vamos jogar lá a pelota, porra! I don't speak Spanish. E agora? Ô, Ronaldo, o que foi que ele disse? Ele disse que não fala espanhol. Ele é inglês, professor. Porra, e agora? A única coisa que eu falava inglês no Brasil era o upgrade. Só pra se impressionar o Jotaro da imprensa. Eu não sei nem o verbo to be! Foda o caramba! Uma hora de treino. Zidane! Mete lá a pelota! Nel Ronaldo, porra! Porra! Me chiba o cu! Ui, alá! Para, porra! Para! Vai tomar onde, seu francês de merda? Você tem que respeitar um profissional. Nunca ninguém me mandou tomar no... Você tem que respeitar o profissional, porra! 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 Calma, professor. O senhor não entendeu. Ele só tá pedindo desculpa, porra. Depois ele leva o senhor no Moulin Rouge e tá tudo certo, porra. Não tem conversa. Não adianta passar pano pra ele. Se ele quer ir no tal do Moulin Rouge, ele que chama o leão. Aqui é outro treinador. Quem ruge é leão. Eu com esse cara não trabalho mais. Duas horas de treino. Tienes que correr! Olha lá a marcação, porra! Vamos, Ronaldo! Chega, professor. Faz duas horas que eu tô correndo. Tô parecendo um touro cansado no final de uma atorada. Além do mais, eu tenho que ver a sicarele, porra. Touro, você vai aparecer depois que ela te pôr um par de chifres, porra! E comigo não tem essa de sicarele, pomarola-arele, arisco-orele, piatodoro-orele ou qualquer outro estátua de tomate, porra! Chega! Agora é melhor ir pra coletiva pra mostrar pra todo mundo meu terno novo. Na coletiva... Só, só, só um estantinho que eu vou falar com todos vocês. Se vocês gostarem do meu terno, só um estante, só um estantinho. Senhor Vanderlei, você não miraste que nos últimos jogos. Beckham está muito lento, perdendo os reflexos e vem perdendo o brilho, os jogos. Eu discordo totalmente. Esse cara vive cheio de purpurina, o batom, a maquiagem e o cabelo tem reflexos, luzes permanentes e todas essas merda. O próximo... Senhor Vanderlei, você não acha que o atleta Lucho Figo está muito concentrado na média cancha? Eu não penso assim, porque o jogador é um figo. Se fosse um pêssego em cauda, aí sim seria concentrado. E além de mais, ele não é o detergente para ser concentrado, apesar de viver fazendo espuma. O próximo... Ah, que beleza, Lucha! Que prazer estar aqui no Primeiro Mundo entrevistando o maior técnico do Brasil. Não é possível. Até aqui, não me puedo crer. Na dona Benta... Ah, você pensa que é só você que pode ser internacional? Eu já estive no rádio, TV, internet, jornal e agora na rede pior de internacional pra todo mundo ver. Mas, Lucha, o que você tá achando do salgado, que é um beck ruim e violento? Bom, com você eu posso falar português, né? Eu adoro salgado. Quando eu trabalhava no Bagantino e minha gana era curta, eu adorava ir nos cajórios só pra comer salgado. Gostava de carne louca, sem contar aquela batatinha cozida, temperada no óleo lija. É verdade. Você sabe que uma estrela nunca pode esquecer suas origens, né? Eu adoro isso. Ah, não enrola! Eu quero saber quanto salgado. Esse beck não é violento demais. Você tá ficando louco. Só se ele fosse uma coxinha-bomba, um kibishuixida ou quem sabe uma empada terrorista. Póximo. Oi, Vanderlei! Aqui é o bugô. Mais um pra mexer o chaco. Que é você eu já vi. Agora você vestido de toureiro e tocando castanholas já é demais. O que você tá fazendo aqui, porra? Olha, na verdade, eu vou realizar o sonho do RG Nº2 e de todos os outros artistas. E o que eu tenho a ver com isso? Que chão é esse, caramba? Sabe o que acontece, Vanderlei? O Santos contratou Oswaldinho. E eu tô aqui pra levar você de volta pra sua terra! Eu não volto nem a pau. Nunca mais eu vou baixar em Cubatão, porra. Não vou nem a pau. Segurancha! Tira esse viado vestido de luz do fogo daqui! Fuera, porra! Fuera! Estadio 97 O mais copiado do rádio Do rádio Do rádio Do rádio Do rádio Do rádio Legenda Adriana Zanotto